Nós estamos nas últimas semanas, como eu tenho falado, acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos na primeira leitura. E qual é o propósito desta leitura do livro de Atos dos Apóstolos? Despertar em nosso coração a realidade do estilo de vida sobrenatural que Deus deseja para nós. Nós aprendemos com o livro de Atos dos Apóstolos, primeiro, que a condição para ser cristão realmente no verdadeiro sentido do nome, não é simplesmente dizer eu vou a uma igreja, sou católico, sou evangélico. Não. Mas é entender que todo cristão, católico e evangélico, todo cristão tem que estar cheio do Espírito Santo. Isto, logo no primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus diz que os seus seguidores deveriam estar cheios do Espírito. E esse Espírito Santo é derramado em Pentecostes, ali na sala do Cenáculo, no capítulo 2. E depois, a partir desta vinda do Espírito Santo, nós vemos a palavra de Deus sendo anunciada. Nós vemos os efeitos desta palavra se manifestando com sinais, prodígios e maravilhas. Nós vemos que os apóstolos não faziam somente planos humanos para levar a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo também falava com eles. O próprio Espírito Santo dizia, vai para este lugar, vai para outro lugar. Através dos apóstolos cheios do Espírito Santo, as maravilhas aconteciam. E é aquilo que Deus deseja nos dar, um estilo de vida, aonde nós experimentamos a sua presença se manifestando também através de um modo sobrenatural. E quando de fato o Espírito Santo está em nós, quando de fato o Espírito Santo nos torna esta presença de Cristo, porque nós temos que ser para o mundo presença de Cristo. E aí temos que tomar realmente atenção àquilo que nós ouvimos aqui no Evangelho. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, se alguém ouvir as minhas palavras, João capítulo 12, versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, o que é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é convertei-vos, transformai-vos. A palavra de Jesus é o convite para que a gente não fique mais longe de Deus. A palavra de Jesus é o convite para que a gente possa descobrir o nosso Deus não é um Deus de guerra, não é um Deus do mal, não é um Deus de condenação, mas é o Deus da misericórdia. Como o próprio Jesus lá na parábola do bom samaritano apresentou, é o Deus que para, é o Deus que pensa e sara as nossas feridas, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos dá nova chance. Mas Jesus, ele deseja justamente que a gente entenda o segredo para a vida sobrenatural, o segredo para a gente realmente sentir, experimentar Deus caminhando conosco, está aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras, então nós temos que ouvir, mas tomar o cuidado para a gente não ser aquele que ouve, mas não pratica. E é o que acontece com muita gente. Na hora H, quando acontecem as coisas na vida, nem sempre deixam o Espírito Santo recordar aquilo que ouviram, nem sempre deixam o Espírito Santo realmente recordar aquilo que precisa ser feito e quantas vezes nós acabamos reagindo, agindo de modo humano, de modo mundano, de modo carnal. E aqui Jesus completa dizendo, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O cristão não fica discutindo, o cristão não fica batendo boca com pessoas que pensam diferente dele, mas o cristão leva a mensagem de esperança. O cristão, no meio deste mundo, principalmente agora, de tanta confusão, de tanta informação que vem daqui, que vem dali, no meio deste mundo, onde as pessoas estão muitas vezes até guerreando entre elas, o cristão, no meio deste mundo, tem que ser presença de Cristo. O que é que Jesus faria neste momento? E Jesus, ele diz aqui, eu não vim a este mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Como é que as pessoas vão poder entender esta mensagem se talvez nós, primeiro, não estamos espalhando aquilo que eu dizia no começo aqui da Santa Missa, compartilhe, mande aí para os seus familiares e amigos. Nós não podemos guardar a grandeza, a força, a beleza daquilo que Deus nos dá somente para nós. Temos que ser como Nossa Senhora, as pressas levar para os outros. Uma outra coisa, é não entrar no meio da confusão que o mundo está vivendo, pelo contrário, é trazer para a confusão a luz. O que é ser salvo? Ser salvo não é querer empurrar para baixo, mais ainda, quem a gente julga que é nosso inimigo. Não. Ser salvo é a gente querer realmente tirar do fundo do poço, sem agressividade, sem brigas, mas levando uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de perdão, uma mensagem de mão estendida. O Espírito Santo somente, realmente, transformará a nossa vida e a igreja. O Espírito Santo somente fará com que todos os cristãos derrubem as muralhas que os separam, que os dividem, quando no nosso coração estiver realmente triunfando aquele perdão que custou a morte de Jesus na cruz, naquela hora da ira, naquela hora da raiva, naquela hora que, muitas vezes, a gente quer passar com um trator em cima de quem pensa diferente de nós, o que a gente pensa, que fez algum mal para nós. nós temos que pedir, Espírito Santo, mostra-me, mostra-me o que é que Jesus faria nesta situação no meu lugar. E Jesus diz para nós, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Se nós cremos que alguma coisa está errada, intercedamos e façamos a nossa parte, aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Nós temos que entender que o Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos iluminar, para iluminar quem está nas trevas. O Espírito Santo quer trazer para nós a calma, a paz, para que a gente, no meio desta tempestade, a gente tenha certeza que o nosso barco não vai afundar, porque nele está Jesus Cristo. mas nós não podemos querer que o barco dos outros afunde. Pelo contrário, pelo contrário, nós temos que ser instrumento para que os outros possam realmente também ter um encontro com Jesus Cristo. Esta é a hora de a gente colocar as nossas armas e diferenças de lado. E esta é a hora de a gente levar realmente o Evangelho. O Evangelho que o mundo está precisando, mas o Evangelho que traga a paz, o amor. Feche seus olhos, porque Deus te ama com amor profundo. Deus mandou o Filho dEle por causa de você. Deus mandou o Filho dEle e permitiu que Ele morresse na cruz e ressuscitasse por causa de você e por causa de todos. Deus maravilhoso, Deus bendito, muitas vezes, a vida traz feridas para nós de toda a ordem. E neste momento tão difícil, as feridas estão ficando mais abertas. Os ânimos estão realmente sendo incendiados pelo desânimo, pelo pessimismo, pela insegurança. Ó Deus, nesta hora em que nós estamos nesta tempestade, deste vírus, nós queremos pedir, ó Senhor, a força do Espírito Santo. Ó Senhor, inunda-nos, inunda-nos com o Espírito Santo e renova-nos para que nós não nos deixemos abater, para que nós possamos realmente receber, Senhor, esta força do alto e nós possamos também compartilhá-la com aqueles que estão se afogando. Ó Deus maravilhoso, cura-nos dos nossos desesperos e dai-nos, Senhor, a esperança e a certeza da Tua proteção. Amém.